O Paulo foi campeão da porra toda. Eu perguntava, você assistiu o Mundial agora, o Palmeiras e Chelsea? O Mundial assisti. Todo mundo viu, né? Como não assisti? Depois eu mandei até uma mensagem para o Danilo, o assessor, eu mandei uma mensagem para ele e ele não respondeu. Mas vem cá, para você... Porque assim, eu discordo disso que eu vou te perguntar, já estou adiantando. O Palmeiras é o Brasil no Mundial? Você é eu ou não? Eu não penso assim não. Nessa hora eu não penso assim não, né? É lógico que 50, 50, eu tinha falado a semana toda que tinha chances do Palmeiras ser campeão, até porque nós vimos um jogo contra o... no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, nós vimos jogos do Palmeiras surpreendendo o jogo contra o Atlético Mineiro. Hulk perde gol, o Palmeiras... Perde pênalti. O Palmeiras... Todo mundo estava falando que o Atlético era superior, aí o Palmeiras vai, surpreende, passa o Atlético, na final contra o Flamengo. Você é flamenguista. Meu amigo, eu fiquei dois meses falando que eu ia para Montevidéu só para curtir a festa. aí, né? Já está vendo? Tem cara de... Eu não sabia, né? Mas aí está vendo? Todo lado com a bola assinada pelo Zipo. Não, mas nem tinha visto a bola, pô. Aí está o Flamengo superior, tal, não, o Flamengo vai ganhar, o Palmeiras vai lá e ganha com uma bola, no finalzinho, o Davidson vai, mais uma bola, vai e fecha o jogo. Então, era um... Estava muito aberto, né? Estava muito aberto nesse Mundial. É lógico que a superioridade da equipe do Chelsea é... É, lógico que era grande, né? Como foi durante... Mas eu creio que o Palmeiras jogou bem. Não, o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras jogou bem. O Palmeiras jogou bem. Fez tudo o que deu para o Palmeiras fazer, cara, aquele jogo lá, né? Mas e determinação, né? É, não faltou. Você vê o... O Rony voltando para marcar, o Scarpa dando... Eu nunca vi o Scarpa dando carrinho. Pois é, o Scarpa... O Scarpa voltando, dando carrinho. Você vê o Dudu se desgaste... Bom, então foi... Foi um jogo onde os Palmeiras têm que falar assim... Pô, perdemos, mas perdemos de pé. É, que a diferença é muito grande, né, cara? É muito grande. É o que a gente estava falando, né? Que assim, no Brasil, o Dudu e o Rony não estão acostumados a conseguir acompanhar isso na correria, sabe? Só que o Rúdigo e o Cristian e o Thiago Silva alcançavam, sabe? Tinha umas bolas que iam na frente e o Rony corria. Se fosse que o Brasil ele ia estar na frente já. E lá não, os caras estavam em cima dele. É muito diferente. É um outro campeonato. É um outro campeonato. Estilo de jogo. Você vê que o futebol do Chelsea é um futebol bem dinâmico. É. No Brasil é muito cadenciado. Pelo clima também, né? No Brasil, é um clima tropical. Então, não dá pra ficar correndo, ser dinâmico 90 minutos. Mas os europeus têm essa facilidade. vai lá para ficar...